A concentração foi no posto de combustível no quilômetro 351 da BR-364 em Jiparaná, onde servidores, produtores e lideranças sindicais do campo e da cidade realizam um movimento unificado para pressionar o governo federal. Transposição dos funcionários públicos e reforma agrária não pode ser vista pelo governo como despesa, e sim como investimento, porque tu cria emprego do ponto de vista da reforma agrária, você exonera o estado de Rondônia do ponto de vista de fazer a transposição e com certeza sobraria recursos para fazer investimento na saúde, na própria educação, nas estradas, enfim, na melhoria das condições de vida do povo do estado de Rondônia. Você distribuir terra não é reforma agrária, você culpar a pessoa por deixar a terra que foi assentada num assentamento onde não tem estrada, não tem saúde, não tem educação, não tem as políticas públicas, tem que culpar o estado e não culpar as famílias que foram obrigadas a procurar uma outra forma de viver. O movimento unificado pela transposição e reforma agrária, como é conhecido, tem adesão de 15 sindicatos e reúne 2 mil pessoas na cidade. A manifestação interditou a BR-364 próxima à Polícia Rodoviária Federal, numa demonstração de força e articulação para implementação de uma proposta nacional. Precisa mais recursos para essas políticas que são importantes, que vêm fortalecer, quem tem acesso a essas políticas vem sendo feita a diferença, mas precisa de mais recursos. E também do assessoramento técnico no campo. Se não houver uma mudança dentro da reforma agrária, a zona rural está cada vez ficando mais deserta. Movimentos sociais precisam se unir para a gente ter essa grande conquista aqui dentro do nosso estado e até a nível nacional também. A lentidão do governo federal no que tange à transposição e às burocracias foram repudiadas durante a manifestação. Essa é a primeira vez na história do estado que movimentos sindicais e sociais se unem em torno de um único objetivo, a transposição e política de reforma agrária. Com a transposição, mais de 20 mil servidores do estado passam a integrar o quadro do governo federal, uma economia de 20 milhões por mês e 1 bilhão por ano. Esse processo era para ter acontecido já no final de 2011. Isso representa para a população de Rondônia uma economia de 100 milhões por mês, mais de 1 bilhão por ano. Isso vai gerar mais emprego, mais renda para o comércio e infelizmente nós estamos há um ano esperando. Tem que sair do papel. Nós temos uma emenda que foi aprovada desde 1999, que já era para ter iniciado em 2011 a partir das palavras da própria presidente Dilma que esteve aqui e está parado na burocracia, na questão econômica e buscando justificativa jurídica para não implementar. E aí E aí E aí